A Secretaria de Saúde investiga se uma criança que nasceu com microcefalia num hospital particular de Taguatinga tem alguma relação com o Zika vírus. A repórter Mara Mendes tem os detalhes pra gente. Oi Mara, boa noite. Oi Braga, boa noite. O hospital confirmou que o bebê de sexo masculino nasceu com microcefalia, mas não dá pra afirmar se essa má formação no cérebro teria sido provocado pelo Zika vírus, que é transmitido pelo mosquito da dengue. O laboratório central da Secretaria de Saúde já começou a avaliar o caso. O hospital não informou se a mãe é daqui do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde também está avaliando um outro caso de microcefalia. Um bebê nasceu em outubro, só que a mãe não é do Distrito Federal, ela chegou do Maranhão. A Secretaria de Saúde ainda não apontou se essa má formação também teria sido provocado pelo Zika vírus. Até então, apenas dois casos aqui no Distrito Federal registrados de microcefalia provocados pelo Zika vírus. Mas as mães são da Bahia e do Piauí. Por causa do grande número de casos de microcefalia em todo o país, o Ministério da Saúde mudou na semana passada os critérios de avaliação do diagnóstico. A partir de agora, a microcefalia vai ser considerada em bebês com a circunferência do cérebro a partir de 32 centímetros. Antes eram 33 centímetros. Lívia? Tá certo, Mara. Obrigada pelas informações.